Caspar vai ser traído e abandonado por Gilda e será obrigado a curar sua dor de cotovelo nos braços de ninguém mais ninguém menos que Mirtes. Caspar vai procurar Érico e propor uma aliança. Eu posso trazer os documentos originais, o testamento do Leonel e a escritura da Mansão da Maré. Mas eu preciso que você fique do meu lado para colocarmos a Gilda na cadeia. Érico vai aproveitar a oportunidade de se livrar da megera e vai concordar. Caspar vai chegar em BH e vai se encontrar com Mirtes. Que saudade meu bonitão. Mais uns dias eu ia tirar a férs pra te visitar lá em São Jacinto. Caspar vai dizer, eu preciso daqueles documentos Mirtes. Mas ela vai fazer questão de tirar o atraso com o jantar e uma noite quente antes de entregar os documentos. Mas Caspar, muito carente, vai acabar se apaixonando de verdade pela mulher. Na volta ele vai entregar os documentos para Érico que vai usar o trufo para ferrar Gilda de vez.